1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5, 1, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5 E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vi na rua o homem já 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 Márceli retroné, t upo o nítra 30 ou sfále ir, Lembancroupé! Márceli retroné, o nítra 30 ou fáil ir, ae, o, a o, a mi a jolyardo, a o, a mi joly, mê, o, a o, a hê, Rétral opponent, jíjé revolu, t upo a fóil ir, Eu venho poder Eu venho poder Caminava pela rua Até que o pente não deu narona Vir standのは pra cá Ele vem, ou quem enIDE Eu chego? Se não der gritinha vai bem lê bem Amor Se não der gritinha vai bem lê bem Mão de finalizar Se não der gritinha vai bem lê bem Amor E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL